Música Buenas amigos, hoje eu estou trazendo para vocês o vídeo número 2 da série Os Maiores Guitarristas do Sul Hoje iremos falar de nada mais nada menos que Oscar Soares, o grande Oscarzinho, ok? O meu nome é Cássio Ricardo, se você não é inscrito no meu canal eu peço que se inscreva, curta o vídeo se você gostar Compartilhe com seus amigos aí que curtem a guitarra gaúcha, tá? Não esqueça também de fazer o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante Porque o YouTube entende que aí o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, ok? Também ative o sininho das notificações e não esqueça também de me seguir nas outras mídias sociais O Facebook e o Instagram, beleza? Vamos lá, vamos ver o vídeo? O Oscarzinho foi um menino prodígio que com 10 anos já trabalhava com música Isso mesmo, 10 anos ele estava trabalhando num circo, fazia uma dupla com seu irmão e se apresentavam num circo Depois com o passar dos anos ele foi pegando cancha e foi trabalhar em São Paulo, na Bahia Inclusive lá na Bahia onde ele pegou uma batida de samba que ele achou diferente das batidas tradicionais que ele sabia E que ele acabou aperfeiçoando para em 1974, vejam bem, em 1974 ele retornar a Porto Alegre e começar a gravar nos estúdios com essa batida Que viria a ser a nossa batida de Vaneira que a gente toca hoje em dia Então todas essas batidas que a gente faz hoje em dia derivam da batida do Oscarzinho lá de 1974 que ele criou Essa batida difundida no Brasil inteiro que os sertanejos tocam, todo mundo usa, veio do Oscar Soares, o Oscarzinho Então vejam o tamanho e a importância desse músico para a música brasileira Então nesse período ele continuou com suas gravações e acabou conhecendo ali o grupo Os Mirins Que tinha o Albino Manique, o Francisco Castilhos e o Antoninho Duarte no violão Inclusive foi o Antoninho que colocou o Oscarzinho nessas gravações ali em Porto Alegre Ali no período de 1977 o Antoninho Duarte acabou saindo dos Mirins E logo em seguida o Albino Manique e o Chico Castilhos convidaram o Oscarzinho a integrar os Mirins Aí então surgia a formação clássica dos Mirins que fez tanto sucesso pelo sul do Brasil Nesse período o Oscarzinho inseriu também a guitarra no grupo Os Mirins Porque o Antoninho usava um violão dinâmico de sete bocas E o Oscarzinho acabou entrando aí utilizando a guitarra Aí em 1979 ele gravou junto com os Mirins o que viria a ser provavelmente a primeira batida de Vaneira na guitarra A gente não tem como afirmar, com certeza, mas afirmamos que entre os guitarristas das grandes bandas As bandas que tiveram influência, gravaram um disco, foram as bandas de grande êxito no Rio Grande do Sul daquela época O Oscarzinho foi o primeiro a gravar essa batida Dá uma conferida aí na batida Foi um período de muito trabalho em estúdio para os integrantes aí dos Mirins O Chico gravando baixo, o Albino gravando gaita e o Oscarzinho gravando violões, cavaquinho e guitarra Dizem que eles começavam a trabalhar pela manhã como um artista À tarde já estavam gravando outro artista e à noite mais um artista Então imagina uma semana fazendo isso e ainda nos finais de semana tocando baile Então o Oscarzinho provavelmente é um dos músicos que mais tem seu nome gravado com créditos como instrumentista Nos discos aí da década de 80 e da década de 90 Ele gravou praticamente todo mundo, todos os artistas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina Passaram aí pelas mãos do Oscarzinho Ele também foi pioneiro na gravação de música instrumental com a guitarra gaúcha Gravou vários estilos, mas ficou famosíssimo e conhecidíssimo pelas marchas O Oscarzinho é o mestre das marchinhas gaúchas Dá uma conferida nesse clássico aí O Oscarzinho é o mestre das marchinhas gaúchas Além de admirador e fã do guitarrista Oscarzinho, eu também tenho apreço especial pelo cantor Oscarzinho. Pra mim, uma das vozes mais lindas da música gaúcha. Dá uma ouvida nessa música aí. Enquanto a prata luzia, entre os ramos da fogueira, lentamente fui bordando esta milonga canteira, intercalando silêncio com acordes naturais. De cancha goela da noite, as vozes doze mananciais. Milonga da noite, milonga da lua, cantar de fronteira, conversa o charrua. Por mais que te apontem lugares comuns, jamais tem jeito, tem jeito nenhum. O Oscarzinho também teve uma passagem num grupo muito importante da nossa música gaúcha. Um grupo que marcou bastante, que foi o grupo Som Campeiro. Só tinha fera ali. Era o Beto Caetano, o Oscarzinho, o Paulista, o Glauber Duarte. Só cobra. E hoje em dia, o Oscarzinho continua trabalhando em estúdio, tem seu estúdio ali em Alvorada, produzindo vários artistas aí pelo sul do Brasil. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo, o grande guitarrista Vini Modelsky, porque eu peguei muita informação ali do seu trabalho de conclusão da faculdade, pra poder fazer esse vídeo aqui pra vocês. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela atenção e ficamos à espera do terceiro vídeo. Obrigado pela atenção e ficamos à espera do terceiro vídeo.